E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu e meu pai Matheus venhamos mostrar aqui a vocês pessoal Como se corta a semente de inhame, né pai? É, aí galera, pra você ver como é que dá, qual é que é gosma Isso aqui é que faz nascer, prontar, na terra, no solo, é isso aqui É isso aqui, isso aqui na poca, na terra, casca poca E você chega na terra, você planta assim, ó Como tá aqui, ó, nessa posição É vivendo e aprendendo, tô ensinando Quem tiver ouvindo, ouvir, escutar e eu falar Vai também aprender a plantar em inhame Fica ligadinho galera Vai ter que cortar assim, ó Desviado, ó Figue-zague, ó Não é direto, direto é assim, ó Eu corto, a gente corta direto Mas eu não gosto de cortar direto, é assim, ó Tipo botar a painha, botar no fogo pra comer Né? Direto, ó Direto, ó Agora é assim, desviado é esse aqui, ó Desviado é esse aqui, ó Assim, ó Ó Desviado que eu falo é assim Agora o certo mesmo é cortar desviado, né Vê? Assim, ó Aí o que vai pocar é esse aqui, ó Aqui poca uma vela dessa aqui E aqui brota Aqui é agora, mas ele tem que aguentar a temperatura do sol É, é quentura É, tá bem Aí doenta Tá bastante Resistente 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 É É, galera Fica ligadinho A prenda com o vaval É, tá mais sim, né É Uma capação Capação, ó Mostra aí o povo Que o povo não sabe Tem gente que não sabe o que é capação, não Que a gente fala assim, ó, pessoal Eu vou capar o inhame Pra A próxima Raiz que vinha Sair como capação Capação é essa aí, ó Aqui, ó Ela é cheia de barbelo Ela é cheia de trançagem, entendeu? Aí, ó Como é? Aqui é que chama capação Capação É capação, é É bem capação É capação Ela é cheia de perninha Cheia de zato de baixo Olha em conta a perninha tem E assim Dá muitas covas de inhame E aqui dá muitas covas de inhame E essa é da pequena, ó Que não cresceu muito Que fez uma Que passou a boca de panacum Graúda Graúda Aí dá 20 covas, 25 covas Graúda Essa eu vou fazer o que? Uma 5, a 6 Vamos ver quanto vai dar Vamos fazer o teste Só dá inhame bom, né? Capação É Trace rápido Aqui uma, né? Aí dá duas Aí é duas, ó É Corta ao meio Só dá inhame bom Pronto, aí, ó Vai dar quase Aqui, mais outra Mais outra Três Quatro Quatro Aí Certinho Não acaba passando a quatro É pequena, pessoal Mas, sem falar Que já foi colhida uma raiz, né? É E aí já é a outra raiz Já é a segunda raiz Do mesmo Do mesmo pé de inhame Então, é Rende mais, né? Fazendo dessa maneira Que além de você vender Você ainda tem a semente pra plantar É E uma semente boa É, normalmente você vai fazer capação logo, né, pai? É Ainda rende mais Rende bastante Porque essa capação aí foi pequena Mas tem capação que é grande Você tinha o dobro dessa semente aí Aí corta agora, né? Agora é de tarde E planta amanhã de manhã Pra secar Como é o nome, velho? Boa Agora é de tarde Agora é de tarde Corte Secar o corte Sim Mobile Chega pra cá Vai contar? É É bom contar Porque lá tu plantou mil hoje, né? Aí, pessoal A gente tá gravando De novo Cortando em inhame É porque, assim Tem Tem Pessoas que começou a acompanhar o canal agora E aí não sabe Tá sempre me perguntando Fazendo pergunta lá no Instagram E aí a gente resolveu gravar Apesar que a gente já tem vídeo velho aí Vários vídeos Mas Hoje estamos gravando novamente Ensinando Como é que a gente corta a semente do inhame Para fazer um novo plantio Se você cortou agora Você espera, né? Para plantar Corta de tarde E planta no outro dia Porque as talhadas do inhame, ó Seca Aí, eu não sei se tá dando pra ver aí Que tá meio molhado, ó E aí precisa secar Pra depois ir pra terra Pra não apodrecer Tá grandona Tá grandona Já tá dando quase uma caixa Sente Sente Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Mas bora bem Com a cidade Nós estamos sentindo Cuidado É Bora, bora Ai, cara A manhã De onde? Não, bora A manhã De onde? Dois 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 Dei que ser cento e cinquenta, papai, velho De quantas aí? Cento e cinquenta Tá bom Deu cento e cinquenta não Tá bom Bora, um monte de mais Bota mais, bota mais Bota mais Volta Dois 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 Aí fica sozinha. Aí fica sozinha? Não, vou sair da idade aos 8. 2, 4, 6, 8, 3, exemplo. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Mas é muito daúdo, é muito daúdo que a gente monta e deu uma caixa certinha. Aí, pessoal, deu 200 colas. Aí, tirar a base das outras, a gente tira assim. É, mais ou menos 200 colas também. É uma caixa não. Pra quem não conhece, olha a folhinha também, ó. A rama do inhame. Pra quem não conhece. Fechava 2 mil certinho. Todo ano, pessoal, parece que o Matheus todo ano arranca mais semente, todo ano dá 2 mil, 2 mil sem contado. Não passa disso. Nunca vi. Parece que ele pega umas 5 mil sementes só dá 2 mil. Até do meu pai, pessoal, que é a ruma pequenininha da marca de Matheus. Eu não entendo muito, não. Parece que não rende essa semente. Parece. Mas também 2 mil sementes é muita semente. Muita semente mesmo. Não passa. Bom, pessoal. A gente vai continuar aqui trabalhando. Eu meu pai Matheus contando em M aqui. Contando pra plantar amanhã, pessoal. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo, pessoal. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau. Tchau.